Amigos, plantadores de árvores, preservadores da natureza, estou no sítio reclamo das águas, mais uma vez fazendo o plantio de uma muda de árvores, uma muda nativa, hoje vou plantar um jatubá, um jatubazeiro, com árvore magnífica, que atinge até 40 metros de altura, com diâmetro de 1 metro, uma árvore sagrada pelos índios, que está nos seus rituais, nas suas danças, seguindo o tupê guaranê, significa árvore de fruto duro, uma árvore medicinal, seu fruto é medicinal, o jatubá é uma fruta medicinal, que eu sempre passo nos meus vídeos no histórico, vocês vão ver lá que ela tem várias propriedades medicinais. Hoje, considerado o dia do meio ambiente, 5 de outubro, vamos enfrentar essa homenagem ao dia do meio ambiente, fazendo o plantio de um jatubazeiro. Preparar a terra, já está tudo preparado, e vamos fazer o plantio. A terra é adubada, já com mais de crescimento compulento, mas, como eu disse, atinge até 40 metros de altura, vamos colocar mais de capim, é que mantém a umidade, estamos em um período de cerca, e a gente tem que estar sempre jogando uma bela água. encontrada no bioma cerrado, na mata atrântica, até mesmo na caatinga, e alguns países da América Latina, América do Sul e América Latina. Esse é o jatubazeiro, como eu disse, uma árvore esplendorosa, magnífica, e, como eu sempre digo, plantio de árvore, a natureza agradece, não corte árvore o planeta que aprende. Hoje, dia mundial do meio ambiente, 5 de junho, estamos homenageando o meio ambiente, e uma árvore faz parte do meio ambiente. Logicamente, plantio de árvore, a natureza agradece. Obrigado.